E olha só pessoal, um criminoso foi preso agora de manhã depois de roubar um rapaz no centro de Rio Preto. Ele usou um canivete para ameaçar a vítima. Mas olha, presta atenção no que aconteceu quando ele foi para a cadeia. Depois do crime, o bandido parece nem ter ligado em ser preso. Ele até aproveitou o banco da central de flagrantes para tirar um cochilo. De acordo com a polícia militar, depois de ser roubado, o rapaz acenou para um carro da polícia que passava no local, dizendo que tinha sido vítima de um ladrão, que estava armado com um canivete. O assaltante levou a carteira com dinheiro, o celular e um óculos. Imediatamente, os policiais começaram a procurar o criminoso pelo centro de Rio Preto, onde conseguiu prendê-lo em flagrante. O suspeito vai responder por roubo qualificado. Você acha que ele está preocupado com alguma coisa? Coloca para mim a cara dele de novo e congela, para a gente ver quem é o dorminhoco aí, que trabalhou pós-serviço. Olha a cara dele. Esse é um indivíduo, viu gente? Um indivíduo que chegou na delegacia, não queria saber de nada. Enquanto esperava a ocorrência, tirou uma soneca, uma soneca daquelas. E o nosso produtor falou que ele ficou dormindo, não foram dez minutinhos não. Foram vários e vários minutos aí, até que a polícia foi lá, acordou e falou, meu irmão, tem que levantar, tem que preencher aí toda a documentação que você está em cana. É muita cara de pau, né?